Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês como compartilhar vídeos do Tik Tok no WhatsApp, tá bom? Se você é novo aqui no canal dominando meu smartphone, já ativa o sininho aí, já se inscreve no canal para você não perder nada, tá? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Vocês vão abrir aí o aplicativo do Tik Tok, então se você não tem o aplicativo baixado aí no celular de vocês, corre lá na Apple Store e já baixa o aplicativo, tá? Ou na Google Play também, já deixa ele instalado. Se você não sabe como instalar esse app, aqui no canal eu tenho vídeos onde eu ensino como instalar o aplicativo aí no celular, tá bom? Então esse é um pré-requisito aí para você conseguir compartilhar vídeos do Tik Tok no WhatsApp. Beleza? Eu vou clicar aqui para abrir o Tik Tok, tá? Tem muito motorista. Eu vou pausar o vídeo para eu poder falar, né? Porque se eu deixar o vídeo ativo aqui, vai ficar com o áudio e vai acabar atrapalhando. Esse aqui é o aplicativo do Tik Tok, tá pessoal? Então tem duas opções aqui para você estar compartilhando os vídeos aí, tá? Você pode estar selecionando em cima aqui do aplicativo aqui e você pode mandar salvar o vídeo aí e depois enviar diretamente pelo WhatsApp, tá? Ou você pode simplesmente selecionar essa opção aqui, ó, compartilhar. Tá vendo? Então, quando você seleciona aquela opçãozinha do WhatsApp, esse ícone aqui do WhatsApp do lado direito aqui, esse último íconezinho aqui, ó, aí ele vai mostrar aqui, o WhatsApp. Aí basta você selecionar um dos contatos aqui que você quer, do seu WhatsApp. Se você clicar aqui, ele vai abrir o WhatsApp com opçãozinha para você selecionar os seus contatos, tá? Ou você pode aqui enviar para outras pessoas, tá vendo? Aí aqui ele vai mostrar outras pessoas aqui para você estar enviando, tá? É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, assistam os nossos outros vídeos que tem aqui no canal, beleza? É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.